O Superior Tribunal de Justiça lançou hoje o arquivo Ponto Cidadão. O lançamento contou com a presença da presidente, ministra Laurita Vaz e de outros ministros da corte. Uma ferramenta para manter viva a história do Superior Tribunal de Justiça. O arquivo Ponto Cidadão é um novo serviço disponível no portal do tribunal. Um espaço dedicado a divulgação e pesquisa de documentos históricos do STJ. Vi esse trabalho crescer assim aos poucos, fiquei muito feliz de ver hoje o resultado e trazer para o cidadão, para todos os operadores do direito, para os magistrados e principalmente para o cidadão comum, um trabalho de grande vergadura que é este projeto Arquivo Ponto Cidadão. No arquivo Ponto Cidadão é possível encontrar a linha sucessória da presidência do STJ e de todos os ministros do tribunal, além de documentos históricos da corte. 800 arquivos entre fotos e documentos já estão disponíveis para consulta. O mais antigo é de 1963, da época do antigo Tribunal Federal de Recursos. Júlio César, um dos idealizadores do projeto, diz que a ideia é aumentar o acervo. A gente inicia com 850 documentos, mas a ideia é a gente chegar a avançar um número bem mais substantivo. Da sentença escrita de próprio punho à eletrônica, a evolução dos métodos de trabalho e do próprio judiciário. Tudo está registrado no espaço virtual. O Arquivo Ponto Cidadão é um projeto pioneiro no judiciário e vai facilitar o acesso a documentos históricos e também estimular a pesquisa de estudantes, profissionais, do público em geral. Com apenas um clique é possível encontrar o primeiro recurso especial do STJ, julgamentos de grande repercussão, um passeio completo pela história do tribunal. E um detalhe, tudo devidamente identificado. E aí E aí E aí